Passamos a apresentar Diocese em Oração Teremos dizer o sim Contigo plantar um reino novo Ó Maria, caminha com Teu povo Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Caminha de rumo ao Teu Senhor Vem olhar nosso caminho Para que ninguém ande sozinho Que a gente possa iniciar o nosso encontro reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós oferecemos esse terço que vamos rezar Meditando os mistérios da nossa redenção Concedem-nos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores Pelas almas do purgatório Pelas intenções do Santo Padre e o Papa Pelo aumento e santificação do clero Pelo nosso Bispo, pelo nosso Paraco Pela santificação das famílias Pelas missões, pelos doentes Pelos agonizantes Por todos aqueles que pediram nossas orações Por todas as nossas intenções particulares Por todo o Brasil Por cada um de nós aqui presente Cada intenção, cada agradecimento que cada um traz no dia de hoje E por cada pedido, cada intenção também Dos nossos internautas que nos acompanham Nesse momento estamos rezando também Por cada intenção que cada um que assiste reza conosco nesse momento Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos e Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Que não deixeis cair em tentação Mas livrai-os do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e vai-nos do fogo de guerra Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa milita misericórdia Mãe de Deus Derramai-se sobre a humanidade inteira As graças eficazes de vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Sagrada Família Rogai por nós Contemplação dos mistérios dolorosos da paixão e morte de Jesus No primeiro mistério Contemplamos Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras Vigiai e orai para não cair desentação O Espírito está pronto mas a carne é fraca Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Ave Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Amém Senhor e convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai os livrais do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes de vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora das Dores Rogai por nós Mãe Rainha Rogai por nós São Peregrino Rogai por nós No segundo mistério Contemplamos a flagelação de Jesus Atado à coluna Então Pilatos mandou prender e flagelar Jesus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mãe Rainha Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Santa Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fundo Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ao meu Jesus Perdoai-me Livrai-me do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita misericórdia Mãe de Deus Derramai Sobre a humanidade Inteira As graças E ficadas De vossa Chama de amor Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Sagrada Família Rogai por nós Terceiro mistério Contemplamos Jesus sendo coroado De espinhos Por seus algozes Teceram uma coroa De espinhos E puseram Sobre sua cabeça Dizendo Salve o Rei Dos judeus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra E como no céu O pão nosso De cada dia Nos alouge Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Álva e Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Álva e Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Mãe se humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Nossa Senhora das Graças Rogai por nós São Camilo Rogai por nós Santa Rita de Cássia Rogai por nós No quarto mistério Contemplamos A subida dolorosa Com a cruz Para o Monte Calvário Se alguém quiser Vir comigo Renuncia-se a si mesmo Tome sua cruz E siga-me Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra E como no céu O pão nosso Que cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito A sua voz Entre as mulheres Bendito é o corpo Do vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito A sua voz Entre as mulheres Bendito é o futuro Vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Glória na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito A sua voz Entre as mulheres Bendito é o futuro Vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito A sua voz Entre as mulheres Bendito é o futuro Vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito é o futuro Vosso Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito é o futuro Seu convosco Seu convosco Seu convosco Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito é o futuro Entre as mulheres Bendito é o futuro Vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito é o futuro Entre as mulheres Bendito é o futuro Vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de grau Seu convosco Bendito é o futuro Entre as mulheres Bendito é o futuro Vosso Vosso Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como é No princípio Agora e sempre Amém No quinto mistério Contemplamos a crucificação Sofrimento e morte De Jesus Pai Nas tuas mãos Entrego o meu espírito Jesus entregou ao Pai O seu espírito Porque nós Não devemos Entregar para ele O nosso Uma vez que fomos Criados A sua imagem E semelhança E ao nos entregarmos A ele E fazendo sacrifícios Pelos mais necessitados Estaremos seguindo Rumo a paz infinita Do reino de Deus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra E como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Librai-nos Librai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Os que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes De vossa chama de amor Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Beato Padre Donizete Rogai por nós Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomai-vos Debaixo Do vosso poderoso amparo Para mais Nos agradecer Nos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe da misericórdia Vida, doçura Esperança Nossa Salve A vós Bragamos Negredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Tementes Chorando Neste vale De lágrimas E a voz A divulgada Nossa Esses vossos Olhos Misericordiosos A nós E depois Deste 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 Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Viva Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos douve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado nos deu por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servia fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade assim seja Amém Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu lhe ofereço inteiramente toda a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos Dos meus ouvidos Dos meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Então para minha mãe Guardar e defender-me Como filho e propriedade vossa Amém Estou agradecendo a todos que nos acompanharam aqui Pelo Facebook, online e pelo celular Agradecendo a todos Agradecendo a todos Comparecer aqui neste terço Dos homens Rezando pelo nosso Brasil Rezando pelo mundo Pela saúde Pelos que estão sofrendo Com o vírus Covid-19 Para que Pedido pela intercessão de Maria Logo possa De verdade Passar essa pandemia Que aflingem e atingem O nosso povo Nossa sociedade Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela proteção da sempre Virgem Maria A bênção de Deus que é todo poderoso Que é Pai e Filho E Espírito Santo Desça sobre vós e convosco Permaneça sempre Amém Boa noite a todos E de paz que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Viva Nossa Senhora Viva Nossa Mãe Santíssima Viva Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Diocese em oração Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora A bênção Legenda Adriana Zanotto